Lança menina Fica meu bem, me descola o carinho Eu sou neném, só sossego com um beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz ligado e safado Me deixa de quatro no ato Me enche de amor, de amor Fica meu bem, me descola o carinho Eu sou neném, só sossego com um beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz ligado e safado Me deixa de quatro no ato Me enche de amor, de amor Lança, lança-te fumir 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 Dot Chega mais, depois me leve pra casa Me prenda nos seus braços Me torture de carinho, beijinhos, abraços Depois me coce, me adorce Até eu confessar Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Chega mais Chega mais E aí